E é isso que o Pantanal Tec deve retratar, tecnologia, mudanças na área de produção, capacidade de atrair recurso para esse ativo ambiental que a gente tem, a presença de novos modelos de ação dentro daquele idioma, sem descaracterizar o que a gente tem. O Pantanal é imensurável do ponto de vista de valor pela gente que tem lá, pela tradição, pela cultura. E eu não tenho dúvida que o Pantanal Tec vai trazer conhecimento, informação, valorização do que nós temos lá. Essa é a perspectiva que a universidade tem que estar perto da sociedade e atender as demandas que existem do ponto de vista do desenvolvimento da nossa economia também.